Olha gente, estou sempre aqui na luta viu Quando é um serviço é outro e a gente não falta serviço para fazer A gente que vai na lenda do campo Você que vai na lenda do campo já sabe como é o rojão É terminando uma coisa e fazendo outra Eu estou com duas vacas aqui, já apartadas E eu vou levá-las aqui para o outro mercado que eu tenho Aqui próximo Mandeira descansar lá mais um pouco E está com pouco tempo que elas foram apartadas Mas elas estão bem amojadas, bem grossonas já Aí eu vou levá-las lá, mas as bichinhas descansaram lá uns 50 dias Aí quando elas começarem a amojar A gente já traz para cá, para a porta de novo Para começar a dar um farelozinho a elas viu Porque vacas de leite no verão a gente tem que estar atrás viu E principalmente o gado amojado né O gado amojado é o gado que precisa de mais trato Que é para quando ela dá cria e a bichinha está forte A vaca está gorda Que é para a vaca dar leite A vaca mala está ali então Agora o boi está enjoado viu Então eu vou levar essa amarelinha da vaca aqui e vou levar a cara da lei A sursena né A sursena é uma vaca nova Para ter a primeira cria vai para a segunda parto Ela é preta lá E essa aqui tem a terceira cria e vai para a quarta Essa vaca aqui Essa vaca aqui é o xodó viu Não pode existir uma rede mais mansa do que essa vaca não Mansa E pode tirar o leite dela sem arreador Mesmo assim ela é uma vaca pequena Uma vaca grossa né É linda ela É bonita O nome dela é amarelinha Ela é amarela né Então já é onde vai mais eu Eu vou botar a corda no cabeça da outra E a gente vamos Eu vou puxando na frente e já é onde vai ter que ir atrás Eu não quero levar a ter que ir na carvalho não Mas não está balançando muito elas né Elas estão mansinhas e a gente deve até ir puxando Vou pegar todas as duas São duas remanças Essa aqui é uma geolanda E aquela ali é uma vaca criolada né Vou botar a corda aqui nela Ela só vem mansinha aqui a duas E eu escolhi esse horário também Pra pegar o tempo frio né Pegando o tempo frio aí fica bom da gente delas andarem Pra não estar afrontando da quintura né Que elas estão bem passando Senna Senna Pra cá Olha pessoal estamos levando viu Vai correr Adriano Olha o perigo Vamos amarelinha Chegamos aqui Nessa parte aqui do corredor Corredor porque tem cerca de um lado e de outro Aí fica mais fácil Pra elas irem Mas é pertinho daqui Estamos já chegando Agora aqui está bom de levar agora Eu vou levar o piação Caminhando do ele aqui né É E está frio né Adriano Também Bom pra elas assim Esse horário Mais de cinco horas já tarde Bora Olha Olha gente a gente acabou de chegar agora viu Mesmo devagarinho Não estou chegando É pertinho né Não deu trabalho de jeito nenhum Eu vou tirar aqui o cabristo delas Quando elas ficarem sem cabristo Senna Vai Senna Vai pra lá Sucena Adriano Ela quer voltar Eita já vem as outras ali Olha Olha gente Estou aqui conversando mais de onde É por isso que é bom a gente criar vaca Porque pode chegar ao gado estranho De jeito que for Eles não brigam né Às vezes elas ficam fungando em cima de uma da outra Mas depois saquetam É diferente do Do gado macho né Gado pra cheirar né É que não está cheirando os outros assim Assim o que faz medo é bater na barriga né Adriano É mas não bate não Porque aqui é só É só fêmea como se diz né Não tem gado macho aqui não Um gado todo bonito Tudo bem carnudo E graças a Deus Tem pagou aqui pra elas comerem E muita água lá embaixo no rio né É olha Essa branquinha aqui É a bezerra de Arthur É branquinha Ele botou até o nome de branquinha Fica Fica branca Fica Que é a filha de Bolinha A Bolinha está no outro cercado Na cacimbinha Fica Fica Tem vez que ela vem Marocó sala Fica Fica Aí esse cercado aqui é bom pessoal A gente já mostrou Quem acompanha Eita Adriano Nós vamos querer brigar Tem um rio que passa Lá embaixo assim Pra lá Lá no baixio Que é onde elas gostam de ficar Durante a noite elas vêm dormir aqui Né Adriano Tá tudo por aqui viu Agora o gado é interessante né Quando é de manhã Elas tivessem para o baixinho embaixo Aí quando é A tardezinha vem pastando Aí damos tudo aqui na chão Tá acostumado já viu Olha como tá lindo O céu Tá Tá noitecendo né O sol O sol Já está se pondo Terminando de se pôr Olha como tá lindo Aqui na nossa região Graças a Deus Naqueles cantos baixados O capim ainda está verde Viu Ainda está Verdinho A gente não vai nem descer no rio Porquanto aqui já está começando a escurecer Também Roxinha Que é isso 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 Vamos voltando Bora Vamos pra casa Que o gato está no cercado Graças a Deus Eles ficam aqui ó E eles vão ficar por aqui pastando viu Depois descem lá para o rio né É ó Já estamos passando Descendo Por aí já Tá vendo Vamos comendo por aí Fica aí Olha pessoal A hora que a gente está voltando viu A noite Semos aqui no caminho É bom tentar uma hora dessas viu É a gente já vê assim A tardinha né Por conta das vacas Para elas não cansarem Depois que o sol esfriou Pessoal Sendo lá que eu já estou cansada viu Adriana Parece que eu vou fazer umas caminhadas Mas realmente Precisa mesmo É o pior que fica desfocando ó Assim a noite Ainda estamos aqui na estrada Olha Eu estou começando até agora viu A Adriana anda muito rápido Com essas canelonas dele Eles estão andando devagar Para me esperar Eita meu Deus Chegamos pessoal Chegamos Eita Se fosse para mais longe Eu não ia aguentar Preciso fazer umas caminhadas viu Olha gente A Adriana aqui chegou cansada viu A Adriana está cansada Eu cheguei cansada A Adriana está fazendo umas caminhadas Cheguei um cedo Cheguei seis e meia Seis e meia da noite Agora eu vou tomar um banho E fazer a janta É Após eu estou zerado Agora você sabia o costume viu É o costume que não está andando de pé viu Só de moto E o pessoal era mais Era a pé Todo mundo andava para todos os cantos viu Isso mesmo Hoje que está com essa mordomia De estar andando de pé É Tem que fazer a caminhada viu Para ficar resistente É Quantas vezes eu não fui para Serra da Palmeira Pelas mães Caldeirão Né Vendendo roupas É Tem que fazer a caminhada E antigamente ninguém sentia cansado E hoje olha E eu não estou sentindo não viu É porque você anda mais a pé É eu vivo na correria De um canto para outro E a Adriana disse que várias vezes Foi para quebrangulo a pé Quebrangulo rainha Você já foi até a Palmeira dos Índios A pé de lá viu Ia direto Realmente era difícil Moleca pequena É Mais difícil por carro Mas hoje ó Aí cadê a resistência Tem que fazer a caminhada Hein É A idade chegando E o cara tem que fazer a caminhada viu A idade Mas é É Quase 40 anos Não analisa não É Eita meu Deus Má um banho Má um banho